Falar da infância em francês. Hoje vamos dar uma aula completa de francês. E nessa aula você vai aprender o quê? Você vai aprender a falar da sua própria infância, o que você gostava de fazer, brincadeiras de criança e também a falar se você tiver um filho, se você tiver uma filha, se você tiver vários filhos, aprender a falar das atividades que seus filhos gostam de fazer. Isso é uma coisa que todo mundo gosta de falar, né? E os jogos preferidos também da França. Você vai talvez aprender alguns novos jogos. Cultura francesa aqui. Como é a infância na França? E que brincadeiras as crianças gostam de fazer na França? Vamos lá. Vamos lá. Olá, francesados. Eu sou Roberta, eu sou brasileira e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Olá, eu sou Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que sou nativo francês. Pode te dar e você está no canal Afrançados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, sobretudo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. C'est parti, vamos falar da sua infância em francês. Então, vamos falar da sua, da tua infância, tá? Então, infância em francês. Então, esse som é meio grave, não é infância, é enfance. Olha a boca bem, né? Enfance. Então, com certeza, a primeira pergunta que você pode ouvir para falar da sua infância seria Então, o que você gostava de fazer, certo? O que você gostava de fazer, o que você gostava de fazer, com, não vai dizer o D. Quando você era pequeno, petit, pequeno. E uma mulher? Petite. Então, petit, masculino, petit e petite para uma menina. Então, para falar de uma menina quando você era pequena, aí você vai pronunciar, vai terminar a pronúncia no T e vai ter esse E no final, tá? Vai se escrever petite, mas a gente fala... Petite. Petite. E para um menino, um petit. Petite, não pronuncia esse T. Se escreve, mas não se pronuncia. Emílio, só diz, é petit, tá certo? Petite. Petite. Não é petit. Petite. Então, preste atenção, porque a gente, brasileiro, gosta de falar petit, mas não é petit, é petit. Faz a boca do O e fala aí, tá? Peu. Peu. Petite. Petite. Que me tu faire quand tu étais petit? Petite. Tá. A gente vai para a resposta já. Não. Outra pergunta? Só para uma outra pergunta, porque você também pode ouvir a mesma coisa. A quoi aimais-tu jouer quand tu étais petit? A quoi aimais-tu jouer quand tu étais petit ou quand tu étais enfant? Enfant é criança. Então, a quoi, a que, certo? A aimais-tu jouer, você gostava de jogar. De que, né? A gente fala jogar, alguma coisa, mas enfim, brincar, né? Brincar. De que você gostava de brincar quand tu étais enfant? Quando você era criança. Então, a quoi aimais-tu jouer? De que você gostava de brincar? Jouer, aqui, não é jogar, como tá jogando coisa, sim. Pode servir também pra jogar, vem de jogo, tá? Mas eles usam jouer na França para falar de brincar, fazer brincadeiras. A quoi aimais-tu jouer de que você gostava de brincar? Quand tu étais enfant. Enfant. Criança. Enfant. Enfant. Eu posso dizer também petit, petite. No lugar de enfance, você pode dizer. A quoi aimais-tu jouer quand tu étais petit? A quoi aimais-tu jouer quand tu étais petite? Então, dá pra ver, são duas perguntas que são sinônimos, né? Isso mesmo. O que você gostava de fazer quando você era pequeno ou pequena? E de que você gostava de brincar quando você era criança? Claro que a primeira pergunta é mais abrangente, né? Porque você pode dizer, ah, sei lá, eu gostava de ir pra praia, eu gostava de não sei o que. Enquanto que a segunda pergunta está mais focada nas brincadeiras de infância. Isso mesmo. Que é 90% do tempo das crianças é fazendo brincadeiras. Então, isso seria a pergunta, as perguntas. A resposta seria, congete enfant, gemer. Congete enfant, gemer. E depois a gente vai ver as atividades, as brincadeiras, né? E várias respostas. Então, isso, congete enfant, gemer, significa, quando eu era criança, eu gostava, ah, mas como é que eu faço o passado? Não precisa, já está aqui escrito. Quando eu era criança, eu gostava. E aí depois você vai completar, porque a gente vai mostrar como. De brincar disso, de brincar daquilo. Isso, isso vai ser a estrutura que a gente vai usar depois, né? Depois pra você falar da sua infância. Exatamente. Então, pega esse bloco e repete com a gente. Congete enfant, gemer. Congete enfant, gemer. Então, aqui o AI, ele tem som de E ou de E, tá? Depende da região. Eu falei gemer, mas se a gente fala gemer, tá? Tanto faz, né? Tanto faz. Escolhe. Congete enfant, gemer. Congete enfant, gemer. E já, já, a gente vai ver cada uma das respostas. E aí, como a gente está falando de infância? Talvez, você tenha filhos. Tenha filhos. Então, a pergunta seria... Ou seja, é a mesma pergunta, mais ou menos, mas aplicada a seus filhos e não mais a você, tá? Quem fer tes enfants? O que seus filhos gostam de fazer. Então, queima o que gostam de fazer, ou seja, o que gostam de fazer, teus filhos. Por que está o contrário? Porque é assim, gente. Eu posso descontrariar... Por exemplo... Tes enfants, quem me fer? Não. Não, não. Não dá. Então, é porque é assim, tá? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho certeza que vocês vão perguntar aqui nos comentários. Então, é assim em francês. Vamos focar em ver qual é o uso e replicar. O que você poderia perguntar ou ouvir seria... A quoi aime jouer tes enfants? Isso seria uma outra forma de perguntar a mesma coisa. Da mesma forma. A primeira é mais abrangente do que a segunda, né? Isso, de novo. A quoi aime jouer tes enfants? A quoi aime jouer tes enfants? Isso significa... De que gostam de jogar seus filhos? De que gostam de jogar seus filhos? A quoi aime jouer tes enfants? E aqui eu acho que eu poderia desinverter, eu não posso. Não vamos complicar as coisas, né? Não, vamos deixar assim, Roberta. A quoi aime jouer tes enfants? Tes enfants aime jouer a quoi? Existe. Poder inverter. Mas não precisa ficar sabendo tudo, entendeu, gente? Você pode simplesmente aprender isso aqui e você já vai captar quando a pessoa fizer a pergunta ou você vai poder fazer a pergunta. Isso. E aí a resposta seria... Mes enfants aiment... Mes enfants aiment... E a gente vai ver depois diferentes atividades, diferentes brincadeiras. Então, talvez seja bom a gente deixar... Agora você já sabe as perguntas, certo? Quê me fer? Presta atenção, não é... Quê mente? Não. E-N-T... Nesse caso aqui, não tem som de nada. Vai terminar a pronúncia no M, tá? Quê me. Quê me. Quê me. Você já ouviu também as perguntas em relação à sua infância. Vamos deixar então aqui o início das duas respostas para a gente ir construindo juntos. Como a gente está falando de infância, é importante você saber francês para falar francês, para formar suas frases em francês. Não é aquela coisa de você vai inventar, aí você vai saber como conjuga esse verbo, e aí eu sei como é esse pronome, e aí eu pego essa palavra aqui, eu vou traduzir na minha cabeça e vou fazer... Não é, gente. É como o jogo de Lego, certo? É isso mesmo. Pensa Lego. Lego são blocos, então a gente vai aprender aqui blocos. Primeiro bloco, a primeira parte da frase. Já aprendeu, certo? Esses dois aqui. Vamos repetir, Emila. Ou seja, quando eu era criança, eu gostava. Então, isso seria o primeiro bloco, no caso, você quer falar da sua infância. E esse aqui também é um primeiro bloco, também mais de uma frase quando você for falar dos seus filhos. Então, esses aqui são os primeiros blocos. E aí, para brincar de Lego, como é que você vai fazer? Você vai juntar com outros blocos. Por exemplo, você vai usar esse verbo. Quando eu era criança, eu ia jogar, jogar, brincar. E o terceiro bloco seria o Lego, como a Roberta acabou de falar. Por exemplo. Ou seja, eu gostava de brincar de Lego. Ah, mas então eu posso usar o primeiro bloco para falar dos meus filhos e usar esses mesmos blocos, dois e três? Eu posso fazer isso? Pode. Meus filhos gostam, minhas crianças gostam de brincar de Lego. Então, não vamos começar a complicar as coisas, a pensar em conjugação, a pensar de eu posso trocar isso por aquilo. Vamos pensar na construção desse Lego. Digamos, o primeiro é o Lego azul, o segundo é o Lego verde e o terceiro é o Lego amarelo. A gente vai juntar um Lego com o outro. Certo? Então, vamos lá. E fez a cor do Brasil, né? Vamos dizer o que eu estou falando. Foi de propósito, não? Então, vamos lá. Outro exemplo, então. Quando eu tinha criança, eu ia jogar o futebol. O futebol, hein? Quando eu tinha criança, eu ia jogar o futebol. Bem rápido, como é que ficaria? Quando eu tinha criança, eu ia jogar o futebol. Então, eu estava vendo que fica um negócio bem fluido e não é. Quando eu tinha criança, eu ia jogar o futebol. Não, a língua francesa é uma língua, como eles dizem, plate. Certo? Ela é reta. Linear. Não tem aquela subida e descida de entonação, tá? Então, quando eu tinha criança, eu ia jogar o futebol. Certo? Exatamente. E se for com meus filhos? Mes enfants aiment jogar o futebol. Mes enfants aiment jogar o futebol. Sim. Acertei? Acertou. Então, vamos agora mais um bloco número 3. Quand j'étais enfant, j'aimais jouer ao jeu vidéo. Mes enfants aiment jouer ao jeu vidéo. Ou seja, jouer ao jeu vidéo, brincar, ou jogar videogame. Então, quand j'étais enfant, j'aimais jouer ao jeu vidéo. Quando eu era criança, eu gostava de jogar videogame. Agora, preste atenção. É jeu vidéo. Je. Je. Je vidéo. Fechado. ã. ã. Tem que fazer esse bico. Então, faz o bico do ã e fala ã, tá? Je vidéo. Je vidéo. Como você já aprendeu que a gente fala petit. É o mesmo ã e o X não se pronuncia. Isso mesmo. Então, agora, isso, a primeira parte vai ficar. Essa primeira estrutura, você sabe. Segunda estrutura, você sabe. Vamos variar esse terceiro bloco. Agora, você sabe. Quand j'étais enfant, j'aimais jouer. E agora, vamos falar de novas atividades, novas brincadeiras. Exatamente. A gente já começou a mudar o número 3. Você já percebeu. A gente vai mostrar agora muito vocabulário pra você encaixar no número 3. E a gente não tá jogando uma lista de vocabulário aqui assim. Ah, te vira aí e faz a frase como quer pra criar as frases e depois tudo é errado. Porque você não sabe os blocos. Sempre em contexto. Sempre em contexto e sempre usando estruturas, blocos. É o lego do francês, minha gente. É o lego do francês. Hashtag lego do francês. É, hashtag lego do francês. Não é simplesmente pegar uma lista de vocabulário e depois ficar tentando, quebrando a cabeça pra criar suas frases. Vamos usando os blocos. No contexto de hoje, falando sobre a infância, os blocos são esses. Vamos então continuar com o bloco 3. Essa é bem diferente do português. Que é isso, Roberta? Então, primeiro de tudo, não vai pronunciar o ã, tá? Não é cachê, cachê. Cachê, cachê. Não. Cachê, cachê. Vai terminar no CH, né? Essa pronúncia. Sim. Cachê, cachê. Jouer a cachê, cachê. Que é brincar de esconde, esconde. Literalmente seria isso. Literalmente é a mesma coisa. Porque vem do verbo cachê. Cachê, que significa esconder. Então, joer a cachê, cachê. Mes enfants amam joer a cachê, cachê. Minhas crianças gostam de brincar de esconde, esconde. Agora vamos mais rápido falar de outro vocabulário. Joer o kart. Joer o kart. Quando eu era criança, eu gostava de jogar cartas. Eu gosto até hoje. É baralho, né? É, baralho, jogar cartas. Jogar baralho, jogar cartas. Mes enfants amam joer o kart. Mes enfants amam joer o kart. Então, já sabe agora duas frases. Mes enfants amam joer a la poupée. Ma fille amam joer a la poupée. Geralmente são as meninas. Mas as meninas também podem, Emile. Não vamos fazer sexismo aqui. Todas as crianças podem brincar de tudo o que elas quiserem. Então, mes enfants amam joer a la poupée, brincar de boneca. Mes enfants amam joer a la poupée. Quando je t'enfant, j'aime joer a la poupée. Então, seria brincar de boneca. Brincar de boneca. Próximo. Próximo. Jouer a la marrelle. Jouer a la marrelle. Eu sei que essa palavra em português é bem parecida. Será que foi a francesada? A portuguesada? A portuguesada. Eu acho que a gente imitou o francês. Não sei. Tente adivinhar. Vamos mostrar primeiro a pronúncia com as duas frases diferentes. Vamos lá. Quand j'ai tes enfants, j'aime joer a la marrelle. Mes enfants amam joer a la marrelle. Ou seja, joer a la marrelle significa brincar de amarelinha. De pular amarelinha. Sei lá. Brincar de amarelinha. Então, é joer a la marrelle em francês. E eu já sei que vocês vão perguntar aqui nos comentários. Porque conheço vocês. Conheço você que está me olhando aqui agora. Provavelmente você vai perguntar. Mas Emílio uma vez falou quand j'ai tes enfants. E outra vez ele falou quand j'ai tes enfants. E quando é que eu sei que faço? Quando é que eu não faço? Não é obrigatório, tá? A maior parte das vezes fazer a tal da liaison não é obrigatório. Então, não vamos quebrar a cabeça querendo descobrir regra. Vamos ver caso a caso. Ok? D'accord? E geralmente quando eu falo mais rápido, eu faço a ligação sem prestar atenção. Com j'ai tes enfants. Mas quando eu falo devagar, geralmente vou com j'ai tes enfants. Então, eu vou desligar. Mas e se eu disser com j'ai tes enfants, não vão me entender e falar, né? Eu vou entender e claro que sim. Claro que sim. Então, se vão te entender, se está correto, não vamos focar na regra dessa estragilhezão. Vamos saber simplesmente que aqui nesse caso pode falar, pode não falar. É como você quiser. Outro exemplo agora. Mes enfants ame jouer à la corda sauter. Joer à la corda sauter é brincar de pular corda, certo? Então, mes enfants ame jouer à la corda sauter. Meus filhos gostam de pular corda. Ou, com j'ai tes enfants, j'ai me jouer à la corda sauter. Eu gostava de pular corda. Então, preste atenção. La corda sauter não é la corda sauter ou sauter, tá? Suter. Suter. Os verbos que terminam com er aqui no carro. Aqui no caso, sauter, que significa saltar, pular. A gente não vai falar sauter, certo? Vai ser sauter. A u tem o som de o e o er no final. A gente vai ter o som de e. E, então, esse ar não precisa nem pronunciar. La corda sauter. Próximo. Próximo. Quando eu era um filho, eu me jouer à... Roberta, tirou. À la mamã. À la mamã. O que significa isso? Quando eu era um filho, eu me jouer à la mamã. É brincar de mãe e filho, né? Brincar de mãe e filho com a boneca. E pode ser também, jouer ao papá, pode ser? Sim. Para um menino seria mais... Quando eu era um filho, eu me jouer ao papá. Mas o menino pode brincar da mamã também. Pode. E a menina pode brincar do papá. Na verdade, aqui, esse jogo é imitar o pai, imitar a mãe. Sim. Então, sei lá, vai ser cozinhando, vai ser... Lavando o prato, vai ser... Cozinhando. Dando de mamã para o bebê. Cozinhando seria... Mes enfants aiment jouer à la cuisinière ou cuisinier. E à la cuisinière. Então, como é no masculino? Então, quando eu era um filho, Roberta, seria... Ou seja, eu gostava de brincar de cozinheiro, fazendo comidinha também, cortando as frutinhas, as verduras. Isso, vai simular uma vida adulta. Último exemplo. Roberta, quand j'étais enfant, j'aimais jouer à la maîtresse. J'aimais jouer à la maîtresse. É brincar de professora, tá? Quand j'étais enfant, j'aimais jouer à la maîtresse. E o menino, como é? Quand j'étais enfant, j'aimais jouer au maître. Au maître e à la maîtresse. Au maître, também o professor. Geralmente, é assim que a gente chama os professores da infância, tá? Realmente, quando assim a criança é bem pequena. Então, você pode também falar do seu filho. Mes enfants aiment jouer à la maîtresse ou au maître. Gostam de tudo. Gostam de tudo. Vamos agora para o próximo. Agora, uma coisa interessante é que acho que é um jogo que só... É uma brincadeira que só existe na França. Ou que não existe no Brasil. Eu descobri esse jogo quando a gente estava conversando com nossos alunos do curso fechado sobre brincadeira de infância, há algumas semanas atrás. E Emila ensinou isso pra gente, porque eu não conhecia esse jogo também. Então, isso é um... Então, isso se chama jouer à la tomate. Jouer à la tomate. Literalmente, seria brincar de tomate. Então, é isso. Você vai jogar tudo em uma ronda. Você vai fazer uma ronda. Uma roda, né? E vai ter uma bola aqui. Então, é um jogo de bola. Então, todo mundo vai ficar baixado. Vai deixar aqui um braço pra dar um golpe na bola. Pra passar embaixo das outras pessoas. Então, o objetivo do jogo é... Vai ter todo mundo baixado assim, tá? Com as pernas abertas e esticadas. Não vai dar pra mostrar aqui, não. Então, com as pernas abertas e esticadas, com os braços pra baixo. E o objetivo é ficar dando uma manchete, tá? Como se fosse uma manchete de vôlei. Só que no chão, a bola no chão arrastando. E o objetivo é fazer a bola passar por debaixo da perna de alguma das pessoas que estão lá jogando com você. E aí, se a bola passar por debaixo da minha perna, o que acontece? Então, no início você vai começar a jogar com dois braços. Se a bola passar embaixo das suas pernas, você vai ter que jogar só com o braço. Se passar de novo, você vai ter que se virar e poder jogar com os dois braços. Mas virado. E depois com o braço. E depois você foi... Saiu do jogo. Eliminado. Então, esse é o jogo da Tomate. Quem tiver interesse, pode dar um Google aí pra ver. As regras. Esse jogo. Quem sabe você não brinca disso aí com seus filhos em casa pra introduzir um pouco de cultura francesa na sua vida de família. Isso. Já meti, você vai ver isso dans la cour de recréation. La cour de recréation. Ou seja, na escola, né? É, na escola quer dizer na hora do recreio, tá? Naquela área de recreio. Então, vamos ver a frase completa. Sim. Mes enfants aiment jouer à la tomate dans la cour de recréation. Seria um outro bloco, hein? Pra indicar um lugar. Mes enfants aiment jouer à la tomate dans la cour de recréation. Mes enfants aiment jouer à la tomate dans le jardin. Olha aí, já pode completar pra essa frase ficar mais completa. No jardim. Se não quiser especificar onde era que você gostava de brincar. Vamos agora pro próximo bloco número 3. Próximo. É também um jogo com a bola que se chama La balle au prisonnier. Com gente enfants aiment jouer à la balle au prisonnier. Literalmente. Bola ao prisioneiro. Como assim? É jogo de queimada. É isso mesmo. Queimada. Lembra que você joga a bola um no outro, aí o outro vai pra prisão, do outro lado do... Do lado dos... Como é? Dos... Inimigos. Inimigos. Enfim. Então, quando eu era criança, eu gostava de brincar de queimada. Quando eu era criança, eu ia me jogar à la balle au prisonnier. Falei certo? Sim. Jouer à la balle au prisonnier. Acho que em inglês c'est dogeball. Existe um filme. Muito engraçado. Não faço ideia. Jouer à la balle au prisonnier. E aí, se você estiver falando dos seus filhos... Mes enfants aimam jouer à la balle au prisonnier. Vamos agora para o próximo... Qual seria a próxima brincadeira? Jouer au bia. Jouer au bia. Ai. Desculpa. Jouer au bia quer dizer jogar bolinha de gude. Eu amava jogar bolinha de gude. Brincar de bolinha de gude quando eu era criança. Criança. Então, Quand j'ai tes enfants, j'ai me jouer au bia. O bia. O bia. Ah, então não é bila. Bia. Não, você pronuncia um bem. Então, esses dois L's têm um som de dois I's. Ih, como se fosse um I longo. O bia. O bia. Bia. E tem tipo uma pausa entre os dois I's, né? J'ai me jouer au bia. Isso. O bia. Quand j'ai tes enfants, j'ai me jouer au bia. Quando eu era criança, eu gostava de brincar de bolinha de gude. Mes enfants aimam. J'ai me jouer au bia. Meus filhos gostam de brincar de bolinha de gude. Isso mesmo. Próxima brincadeira de criança. Mes enfants aimam jouer à Colamayar. Mes enfants aimam jouer à Colamayar. J'ai à Colamayar. 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 Então, preste atenção, não é maillar e nem mailar, tá? Não é maillar assim. Maillar. E o último D não vai pronunciar. A Colamayar. Significa brincar de quê? Eita, me pegou, perdi. É isso. Brincar de... Roberta. Roberta. É, brincar de cabra cega. Brincar de cabra cega. Então, Quand j'ai tes enfants, j'ai me jouer à Colamayar. Quando eu era criança, eu gostava de brincar de cabra cega. É isso mesmo. Mes enfants aimam jouer à Colamayar. Meus filhos gostam de brincar de cabra cega. Colamayar. Meio difícil esse nome de lembrar, mas é assim. É, Colamayar. Outra... Outra atividade. Jouer au jeu de société. Jouer au jeu de société. Quand j'étais enfant, j'ai mes jouers au jeu de société. Então, é jogar jogos de tabuleiro, tá? Que eles chamam aqui na França de jogos de sociedades. Jogos de tabuleiro. São jogos, geralmente, que a gente brinca em família, em grupo, com vários amigos. E eu amo jogar, brincar disso até hoje em dia. Então, Quand j'étais enfant, j'ai mes jouers au jeu de société. Quando eu era criança, eu gostava de brincar de jogos de tabuleiro. E se você estiver falando de seus filhos, Mes enfants aimam jouer au jeu de société. Claro que você vai falar mes enfants aimam, Se você tiver vários filhos, né? Se você só tiver um filho homem, você vai dizer mon fils. Certo? E se você tiver uma filha mulher, você vai dizer ma fille. Ma fille. Mon fils aime jouer au jeu de société. Ma fille aime jouer au jeu de société. Certo. Vamos agora, então, para o novo bloco 3. Jouer à la pata à modeler. Jouer à la pata à modeler. Jouer à la pata à modeler. O que significa isso? Brincar de massinha de modeler. Modelar. Modelar. Pate à modeler. Então, é brincar de massinha de modeler. Pate à massa. Inclusive, que macarrão, os franceses chamam de pate. Certo? Então, pate, massa. Então, jouer à la pata à modeler. Brincar de massinha de modeler. Quand j'ai tes enfants, j'aime jouer à la pata à modeler. Mes enfants aiment jouer à la pata à modeler. Próximo bloco. Próximo bloco, a gente vai falar de xadrez. Jouer aux écheques. Mon fils aime jouer aux écheques. Ma fille aime jouer aux écheques. Aux écheques. Ou seja, xadrez. Aux écheques. Esse x vai ter son de z. E o s no final, de écheques. Não vai ser pronunciado. Então, quand j'ai tes enfants, j'aime jouer aux écheques. Oh, eita. Aux écheques. Faz aí a frase inteira, Emile, porque eu me enrolei. Quand j'ai tes enfants, j'aime jouer aux écheques. Porque vai ter uma ligação aqui. O x aqui com o e é como se fosse um z. Aux écheques. Aux écheques. Posso tentar de novo essa frase? Sim. Quand j'ai tes enfants, j'aime jouer aux écheques. Perfeito. Então, treine aqui com a gente a pronúncia. Quand j'ai tes enfants, j'aime jouer aux écheques. Próximo. Agora, é um jogo bem... O nome do jogo é bem diferente do que em português. Mes enfants aim jouer aux jeux du loup. Eu botei entre parênteses porque você também pode falar. Mes enfants aim jouer aux loup. Aí mudaria isso, né? É isso. Então, na verdade, é je du que tem que ficar entre parênteses, Emile? Sim. Não é aux jeux. Então, é... Jouer aux loup. Tem razão. É assim. Brincar de lobo. Lobo. Mas o que é, Roberta? Brincar de lobo significa brincar de pega-pega. É correr um atrás do outro para pegar o outro. Certo? Então, joué aux loup. Joué aux loup. Exato. Desculpa. O pé não vai se pronunciar, hein, pessoal? Não é joué aux loup e nem joué aux loup. Então, ou u tem som de u. Tá? Presta atenção e vamos aqui pronunciar com a gente. Você aí que tá do outro lado. Pronuncie com a gente. Anota e pronuncie. Se precisar da pausa aqui no vídeo para poder anotar todas as frases direitinho, mas não deixa de pronunciar em voz alta com a gente. Então, pode ser joué aux loup, existe também joué aux loups e à la souris. O chá aux loups e à la souris. Brincar de gato e rato. Joué aux loups e à la souris. Joué aux loups. Joué aux loups e à la souris. Então, tudo isso significa brincar de pega-pega. Eu acho que toda criança já brincou disso e gostava de brincar disso. Então, como dizia... A não ser que você perdesse sempre, né? Então, brincar de pega-pega, joué aux loups, joué aux loups e à la souris. Vamos para o próximo com o outro verbo, porque não é sempre brincar. Pode ser também... Então, a gente vai mudar agora também o bloco dois, certo? Quando eu era criança, eu gostava de fazer. Fazer. Fer, fazer. Para fazer o quê? Quem faz, faz alguma coisa. Então, a frase não pode terminar aí nesse bloco dois. Então... Fer, de, dessin. Fer, de dessin, por exemplo. Quando j'ai des enfants, j'ai me faire des dessins. Isso significa que quando eu era criança, eu gostava de desenhar. Fazer desenhos. Dessin. Então, pode ser... Fer, de dessin. Fazer desenhos. E desenhar, em francês, é dessiner. Mas aí, no caso, o dessiner, ele viria substituir o bloco dois, tá? Isso. Certo? Então, seria simplesmente... E você vai tirar esse terceiro bloco. Exatamente. Quando j'ai des enfants, j'ai me dessiné ou... Quando j'ai des enfants, j'ai me faire des dessins. Como você já aprendeu. Então, fazer desenhos. Vamos para o próximo. O que é interessante em francês é porque você vai usar basicamente dois a três verbos para falar de todas as brincadeiras. Então, é muito fácil. Isso. Fer, du, vélo. Fer, du, vélo. Seria isso, literalmente. Mas é andar de bicicleta. Fer, du, vélo. Andar de bicicleta. Então, esse bloco. Fer, du, vélo. Andar de bicicleta. Inclusive, eu gosto de fazer isso adulto também. Adoro andar de bicicleta. Claro que agora... Mas você é uma criança na alma também. É, eu sou uma criança dentro de mim. Sou uma criança de espírito. E, obviamente, que agora a gente está de quarentena. A gente não pode. Sair fazendo bicicleta, fazendo velocidade, até por aí. Então, fer, du, vélo. Vamos para o próximo. Vamos falar de outro meio de transporte que as crianças gostam. Fer, du, rolleur. Fer, du, rolleur. Que seria andar de patins. Fer, du, rolleur. Ma fille aime fer, du, rolleur. Minha filha gosta de andar de patins. Então, preste atenção. Que aqui, tá? E essa palavra vem do inglês. Já sei que você vai fazer essa pergunta aqui nos comentários. Por que antes a gente não pronunciou o er e aqui a gente fala roler? Isso aqui é uma palavra. Não é um verbo para começo de história. E vem do inglês. Então, as palavras que vêm em portada do inglês não são pronunciadas 100% como as regras, digamos assim, dizem de pronúncia. É por isso que é importante você aprender a pronúncia no caso a caso e não ficar decorando regra, porque vai ter essa ação e aí a sua cabeça vai virar ao contrário. Isso. Então, fer, du, rolleur. Fer, du, rolleur. Pode ser também fer, du, skateboard. Fer, du, skateboard. Com a pronúncia francesa. Fer, du, skateboard. Pode ser só skate. Fer, du, skate. Eu gostava de fazer, mas eu não conseguia fazer nada, na verdade. Então, eu sempre caí. Você gostava de cair de skate. Exatamente. Eu gostava de cair de skate. Então, próximo qual é? Mon fils, ma fille, aime faire des châteaux de sable. Des châteaux de sable, castelos d'area. Exatamente. Château de sable. Mon fils, aime, ma fille, aime, meu filho gosta, minha filha gosta. Fer, du, fazer, des châteaux de sable, castelos d'area. Obviamente, você pode usar qualquer uma das estruturas do bloco 1. Conjetos, enfants, gêmeos. Mes enfants, aime. Mon fils, aime. Ma fille, aime. Fer, des châteaux de sable. Isso mesmo. Vamos agora para a próxima. Então, a próxima. Mes enfants, aime, fer, de, la, luge. Mes enfants, aime, fer, de, la, luge. O que é luge, Roberta? Fer, de, la, luge, é andar de treino. Tá? Claro. Obviamente, só durante o inverno, tá? Que é aquele treinozinho que você vai descer, um monte, na... Como é que se diz? Na montanha. Na neve. Na montanha não, na neve. Em cima da neve. Tá até faltando as palavras aqui. De treino. De treino, porque existe também essa palavra em francês. Fer, de treino, mais e mais, fer, de la, luge. Fer, de la, luge. Fer, de la, luge. Treino, geralmente, é maior. Então, fer, de la, luge. Então, provavelmente, você vai usar isso se você já morou em algum país com neve, quando você era criança ou se seus filhos moram atualmente em um país com neve. Pode ser. Outra, outra variável. Fer, de, bulle, de, sabão. Fer, fazer, bolhas de sabão. Meu gente do céu, estou misturando português e francês. De, bulle, de, sabão. Bolhas de, sabão. Sabão. Fer, de, bulle, de, sabão. Fer, de, bulle, de, sabão. Fer, de, bulle, de, sabão. Vamos para o próximo. Fer, de, coloriage. Fer, de, coloriage. Quand j'ai tes enfants, j'aime faire du coloriage. Ou seja, brincar de colorir. Colorir, geralmente, vem aqueles livrinhos todos, só com contorno dos desenhos para você colorir dentro, né? Mes enfants aimam faire du coloriage. Meus filhos gostam de brincar de colorir. Sim. Próximo. Alguns últimos. Fer, de, la, gimnastique. Fer, de, la, gimnastique. Então seria fazer ginástica. Fazer ginástica. E criança gosta de fazer ginástica. Acho que a criança gosta mais de brincar de correr, né? Não sei. Só se for uma criança mais velha, digamos, pré-adolescente. Eu tenho um amigo que gostava muito de brincar de ginástica. Deve ser imitando os pais também, né? Também. Fer, de, la, gimnastique. Fer, de, l'escalade. Fer, de, l'escalade. Presta atenção que vai terminar a pronúncia no D, tá? No, a fer, de, l'escalade. Tem gente que gosta de ler tudo, começa a fazer escalade. Não sei quem lê, né? Porque pensa que francês tudo termina em E. Não. Se não tem acento no final, o E não vai se pronunciar. Certo? Isso é a base da pronúncia. Então, faz de l'escalade. Fer, de, l'escalade. Fer, de, l'escalade. Essa é difícil. O que significa puzzle? Mon fils, ma fille, aime faire des puzzles. Quand j'étais petit, j'aimais faire des puzzles. Que é essa palavra? Puzzle. Isso significa quebra-cabeça, tá? Os franceses importaram essa palavra do inglês e a francese daram a pronúncia. Puzzle. Então, aqui vai ser como se fosse o P de petit, né? É. Puzzle. 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 Certo? Fer, de, puzzle. Puzzle. Faz a boca do O e fala aí. Puzzle. Faire, de, la, balançoar. Faire, de, la, balançoar. Ok, isso, Roberta. É brincar de balanço, certo? Quando eu era criança, eu gostava de brincar de balanço. E aí, esse segundo que você colocou é? Tubougan. Faire du tubougan. Descer de escorregos. Ou seja, quando eu era criança, eu gostava de descer de escorregos. Tubougan. Ou de tobogã também, como a gente fala. Ah, você fala tobogã também. Engraçado. A gente pode dizer tobogã também. Vamos com outro verbo. Não é fer agora é? Então, a gente vai mudar o bloco dois. Bloco dois, que é ler. Lir. Com GT, enfant. Gê-me, lire. Eu gostava de ler. Então, eu gostava de ler. Você pode parar aí, sem problema. Porque ler não precisa de complemento, né? Então, quando eu era criança, eu gostava de ler. Com GT, enfant. Gê-me, lire. Quando eu era criança, eu gostava de ler. Mes enfants, em, lire. Minhas crianças, meus filhos gostam de ler. Mon fils, em, lire. Meu filho gosta de ler. Ma fille, em, lire. Minha filha gosta de ler. Mas você pode então em completar. Ler o quê? Ler de bande dessiné. Ler de bande dessiné, que são quadradinhos. Quadrinhos. Quadrinhos. Ler histórias em quadrinhos. Olha, a Emília também aprende português aqui nos vídeos da gente. É ensinando você, ensinando para você que está aí do outro lado. E a gente aprendendo também. Eu aprendendo jogos de infância. Emília aprendendo português. Então, ler de bande dessiné é ler histórias em quadrinhos. Bande dessiné. Bande dessiné. Não pronuncia o S no final de nenhuma dessas palavras. A gente está construindo l'ego. Pode ser também. Mes enfants, em, construir. Mes enfants, em, construir de l'ego. Mes enfants, em, construir de l'ego. Então, a gente mudou o segundo bloco, que é um verbo. Construir. E a gente completou. Construir o quê? Construir de l'ego. De maison en l'ego. De maison en l'ego. Meus filhos gostam. Meus enfants, em, construir. Construir. De maison en l'ego. Casas de l'ego. Meus enfants, em, construir de maison en l'ego. Com gt, em, fã, gemmei construir de maison en l'ego. Quando eu era criança, eu gostava de construir. Casas de l'ego. Ótimo. Vamos agora com três últimos exemplos, com outros blocos, com outros verbos. Por exemplo, aller. Com gt, em, fã, gemmei. Aller. Ir. Ir. Aller, ir. A, la, plage. Ir, a praia. Aller, a la plage. Pode ser também. Aller, a, de fête, d'aniversaire. Aller, a, de fête, d'aniversaire. Quand j'étais enfant, j'aimais aller à des fêtes d'aniversaire. Quando eu era criança, eu gostava de ir à festas de aniversário. Eu amava ir para festas de aniversário. Muito legal, hein? Muitas festas. Encontrar os amiguinhos, comer um bando de porcaria. Sim. Quand j'étais enfant, j'aimais aller ao parque d'attraction. O parque d'attraction. Quand j'étais enfant, j'aimais aller ao parque d'attraction. Quando eu era criança, eu gostava de ir ao parque de diversões. Então, é o parque de diversão mesmo, para ir lá, pegar aqueles brinquedos, aquelas, como aquelas xícaras que ficam rodando, tudo isso. Aller ao parque d'attraction. Então, parque d'attraction significa parque de diversões, certo? Parque de atrações, em francês. Parque d'attraction, aller ao parque d'attraction. Vamos mudar para o último exemplo. Non, penúltimo exemplo, vamos lá, a gente está bem generoso hoje. Regarder, pode ser regarder, de dessins animais. Ah! Ou seja, meu filho gosta de assistir a desenhos animados. Ou, minha filha gosta de ver, de assistir a desenhos animados. Então, presta atenção aqui na pronúncia. Não é regarder, para falar assistir, é como... Regarder. Então, re faz a boca do o e fala e... E, e... Regarder. Regarder. Não, é regarder, tá? Não pronuncia esse r, no final vai ter o som de e... E, regarder, de dessins animais. Eu fiz a leisão? Perfeito. Então, de dessins animais. Último exemplo, outro verbo, a gente vai contar histórias. Minhas crianças gostam de contar histórias. Mes enfants aim raconter, contar, raconter, contar o quê? Deshistoires. Deshistoires. Raconter deshistoires. Então, minhas crianças gostam de contar histórias. Ou, se eu estiver falando da minha infância, quando eu era criança, eu gostava de contar histórias. Isso, eu gostava de contar besteira. Raconter des betises. Falar besteira, né? Quando eu era criança, eu gostava de contar besteira. É verdade. Eu adorava falar besteira. Eu ficava falando coisa, fazendo palhaçada, né? Criança gosta de fazer isso. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do Atelier à Francesa dos Dispersos Francês, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer do dia 4 ao dia 10 de maio. De 2020. Se você estiver assistindo esse vídeo depois dessas datas, acabou o Atelier, então não adianta mais. Desolê. Esse evento a gente só faz poucas vezes ao ano, para mostrar a base fundamental do método afrançaisados, e como falar francês com confiança, entender o francês falado em poucos meses. Então, se você está vendo esse vídeo antes do dia 10 de maio, clica aqui no izinho, coloca teu e-mail, clica no botão, e você vai receber no seu e-mail as informações sobre esse super evento. A gente está animadíssimo para fazer esse evento. Vai ser muito legal. Você vai aprender como aprender francês do jeito certo. Você vai ter aula na prática. E a gente também vai interagir com você lá, porque tem uma aula de comentários, para quem se inscreve no Atelier, para a gente trocar ideia sobre francês, tirar dúvidas de francês lá dentro do evento. Então, não perca dia 4 até o dia 10 de maio. Aperta o botão, deixa seu e-mail, você vai ver todas as informações. E a gente se vê no Atelier a França dos Santos. Que é 100% online e 100% gratuito. Então, não tem desculpinha de não ir lá participar. A gente se vê lá no Atelier. Até bem. Salve. Salve. Tchau.